Olá, nesta edição você vai saber os principais assuntos discutidos entre os vereadores durante a 70ª sessão ordinária do ano na Câmara Municipal de Osasco. Deixando bem claro que o ambulatório não é para atender só os funcionários da Câmara, mas que o ambulatório atenda todos que venham à Câmara Municipal. Medida Provisória 746, que institui a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral, é tema de audiência pública aqui na Casa Legislativa. Estamos discutindo essa reforma da Medida Provisória 746 com os estudantes, com professores, com agentes da sociedade que querem uma educação melhor. Governo Federal sanciona a lei que altera regras do setor elétrico. Passa a ser responsabilidade da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, uma associação civil sem fins lucrativos. Aplicativo para telefone e celular facilita a fiscalização das contas públicas. A ideia é oferecer mais uma ferramenta para a população ajudar no combate à corrupção. É agora no Câmara Notícias. Na última terça-feira, a Câmara Municipal de Osasco realizou a 70ª sessão ordinária do ano. Sob a presidência da vereadora Karen Gaspar, foram lidas 120 indicações e aprovada uma moção. A vereadora Mazé Favarão apresentou a moção de congratulações aos templos de Umbanda do Brasil, em especial da cidade de Osasco, pelo Dia Nacional da Umbanda, comemorado em 15 de novembro. Se estabeleceu o culto para o qual os espíritos de índios e escravos poderiam desenvolver o seu trabalho espiritual, organizado no plano astral do Brasil. Então a isso deu o nome de Umbanda. A petista ressaltou ainda a realização da audiência pública, em que será apresentada a LOA, Lei Orçamentária Anual de 2017. A audiência está marcada para o dia 1º de dezembro, às 10 da manhã, aqui na Câmara Municipal. Queria aproveitar os meus últimos minutos para dizer que nós vamos votar a Lei Orçamentária Anual. Nós vamos ter a audiência pública no dia 1º, às 10 horas da manhã. Virão os secretários de Finanças e possivelmente a CEPLAG. E em nome dos moradores da Vila Airosa, o vereador De Paula reivindicou o serviço de manutenção para o pronto-socorro municipal. A situação lá é grave, o mato está muito alto, dentro de um pronto-socorro, um lugar que tem que ser, um lugar que cuida da saúde, está numa situação daquela. Lamentar que isso aconteça numa cidade que tem o segundo PIB do estado e o quarto e o nono do país. O PSDBista solicitou também um mutirão de limpeza para o bairro Piratininga. Que seja feito com urgência a limpeza das bocas de lobo, um mutirão de limpeza ali no bairro do Jardim Piratininga, ali na rua Manel Bergman. Toda chuva alaga, vereadora doutora Andréia. Fica tudo alagado e fica sem condição, meu ilustre vereador Sebastião Bognar, do povo passar ali. O vereador Josias Dajucco sugeriu a implementação de um ambulatório na Câmara Municipal. Vamos ajudar com pessoas que estão passando mal aqui na Câmara Municipal. E ontem nós tivemos um caso que chegou a óbito e a gente fica preocupado. Será que tem que morrer alguém para que a gente possa tomar essas atitudes? Deixando bem claro que o ambulatório não é para atender só os funcionários da Câmara, mas que o ambulatório atenda todos que venham à Câmara Municipal. Você pode acompanhar os trabalhos realizados pelos vereadores da cidade, às terças e quintas-feiras, às três da tarde, quando acontecem as sessões ordinárias. A Câmara Municipal fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. Quem preferir pode assistir aí do sofá de casa. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco e também pela internet. E depois você pode ainda conferir o vídeo na íntegra, lá no nosso site. Medida Provisória 746, que institui a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral, é tema de audiência pública na Casa Legislativa. É o que a gente vai ver depois do intervalo. Estamos discutindo essa reforma da Medida Provisória 746 com os estudantes, com professores, com agentes da sociedade que quer uma educação melhor. E veja também, o governo federal sanciona a lei que altera regras do setor elétrico. Passa a ser responsabilidade da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, uma associação civil sem fins lucrativos. É daqui a pouco. Oi sua mulherada, se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada, ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema como a compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone, usando só uma mão. Oito em cada dez casos resolvidos em até sete dias. Pesquise, reclame, resolva. consumidor.gov.br. Conciliação está na mão. Na noite da última segunda-feira, a Câmara Municipal de Osasco realizou uma audiência pública para debater sobre a medida provisória 746 de 2016, que institui a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral. O evento foi organizado pela Comissão Legislativa de Constituição e Justiça, que é presidida pelo vereador Valdir Roque. Entre os presentes estavam também Solange Cristina da Silva, secretária municipal de educação, Gustavo Henrique, fundador do coletivo Peneu, o professor de geografia Leonardo Cardeal, que leciona na escola Vicente Peixoto, Giovana Batista, presidente da União dos Estudantes de Osasco, UEO, e Ana Carolina, diretora das Mulheres da Upes, União Paulista dos Estudantes. Leonardo Cardeal foi o primeiro a ir à tribuna. Está meio catastrófica a situação do ensino no Brasil. É necessário mudanças, sim, correto. Porém, essa reforma, do jeito que ela está sendo posta, não contém os fatores essenciais para que se ocorra uma melhora de fato na qualidade de ensino no Brasil. Na opinião do professor, a medida provisória 746 deveria incluir também a formação de professores e a valorização do docente. Não há uma política séria em relação à formação de professores e condições de trabalho. Na verdade, é ao contrário, né? Cada vez mais precarizando essas condições. Professor bem formado e bem remunerado, claro que não vai resolver todos os dramas da educação, mas já vai resolver boa parte dos problemas. Ao final do discurso, Leonardo cita uma frase de um sociólogo da década de 50, que reflete a educação ideal nas escolas. Chamado Florestan Fernandes, é um sociólogo muito importante da USP, década de 40, 50, 60, 70, já falecido, né? Um intelectual, que ele vai falar assim. Na sala de aula, o professor precisa ser um cidadão e um ser humano rebelde. Então, os professores devem se unir e lutar para ter seus anseios atendidos e não ter que encontrar uma medida provisória como essa que não vai atender em nada as nossas reclamações, o que a gente precisa mesmo para poder ensinar, realizar uma boa aula. A presidente da UEO acredita que a nova medida inibirá o senso crítico da juventude. Ele falou que ia tirar sociologia, filosofia, educação física e artes dentro da escola. Ou seja, ia tirar nosso ser pensante, ia tirar nosso corpo físico, ia tirar a cultura. A cultura, que é a soberania nacional. Sem a cultura, o Brasil não vai para frente. A falta de infraestrutura nas escolas foi citada por Ana Carolina, diretora das Mulheres da Upes. Imagina eu na escola em tempo integral. Na minha escola, não tem estrutura para isso. Minha escola não tem uma biblioteca, não tem um laboratório, não tem nem papel higiênico no banheiro. Então, imagina a minha escola em tempo integral. A secretária municipal de educação também comentou sobre o assunto. E tem uma coisa mais gritante aí, porque a questão da livre docência, sei lá o que nome que eles estão utilizando, quer dizer, qualquer um pode assumir o papel do professor. Que retrocesso é esse? É um retrocesso enorme essa medida. Isso é um crime que eles estão cometendo com a educação. Sancionada a lei que faz alterações em regras do setor elétrico. Entre as mudanças, melhoria na distribuição dos recursos da conta de desenvolvimento energético, encargo pago na conta de luz e também foi vetada a alocação de empregados das distribuidoras que forem privatizadas. Veja os detalhes na reportagem de Leonardo Meira. As mudanças da lei incluem melhoria na distribuição dos recursos da conta de desenvolvimento energético, o CDE, encargo pago na conta de luz e mudança nos leilões de desestatização, para facilitar os processos de venda das distribuidoras da Eletrobras. Também foi vetada a manutenção ou alocação de empregados das distribuidoras que forem privatizadas e a criação do Plano Nacional de Modernização das Redes de Energia Elétrica, por causa dos impactos que poderia trazer para as contas públicas. Outra mudança é que a partir de maio do ano que vem, a administração dos recursos da conta de desenvolvimento energético passa a ser responsabilidade da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, uma associação civil sem fins lucrativos, que reúne agentes do setor elétrico. Até então, a gestão dos recursos era responsabilidade da Eletrobras. Esse encargo tem diversas finalidades, mas as cinco principais que poderia citar, ele promove a universalização do uso da energia elétrica no Brasil, ele também serve para custear alguns descontos nas tarifas de alguns consumidores, classes de consumidores, como consumidores de baixa renda, consumidores rurais e irrigantes. Ele serve também, uma função importantíssima, é custear a geração de energia elétrica no norte do Brasil, que ela é basicamente feita com motores a óleo e diesel, que tem um custo muito elevado. Ela também serve para incentivar o uso de fontes alternativas de energia elétrica, como usinas solares, usinas a biomassa e pequenas centrais hidrelétricas e eólicas. Os principais objetivos da nossa administração vai ser dar transparência e agilidade na gestão desses recursos, que é bom que se frise, que eles vêm com uma destinação específica. A Câmara não vai designar quem irá receber ou não. Essa atribuição é do Ministério de Minas e Energia e da Agência Nacional de Energia Elétrica. A seguir, aplicativo para telefone celular facilita a fiscalização das contas públicas. A ideia é oferecer mais uma ferramenta para a população ajudar no combate à corrupção. E tem a previsão do tempo para a grande São Paulo. Até já! A paixão da minha vida A Fifi Minha cadeirinha que eu encontrei na rua A Fifi adora brincar com outros cachorros Passear pelo bairro O que ela mais detesta é tomar banho E a coisa que ela mais adora é criança Ela é um amor Quem cria nem sempre vê o que há de errado Por isso, a propaganda precisa do Conar Graças à economia voluntária feita pela população Estamos mantendo o abastecimento de água para os nossos clientes Mesmo durante a maior falta de chuva dos últimos 84 anos Mas a seca continua, assim como o desafio de todos nós Por isso, estamos ampliando o bônus para as 31 cidades Atendidas pela Sabesp na região metropolitana Quem economizar 20% vai ganhar 30% de desconto na conta de água Com o esforço de todos, podemos fazer muito mais Água, sabendo usar, não vai faltar Parabéns! 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 A partir de agora, o cidadão vai poder fiscalizar os investimentos na cidade onde mora Saber se os recursos estão sendo bem aplicados e comparar os dados com municípios do mesmo tamanho O repórter Ney Pereira traz as informações do aplicativo As Diferentonas Do aplicativo As Diferentonas, qualquer pessoa pode acompanhar e fiscalizar o dinheiro liberado pelo governo federal aos municípios A ideia é oferecer mais uma ferramenta para a população ajudar no combate à corrupção O cidadão pode selecionar diversas cidades, diversos municípios e fazer uma comparação entre eles, para poder entender até melhor como funciona a aplicação do dinheiro público e como funciona o envio do dinheiro público federal Por exemplo, eu posso comparar as cidades que são próximas em termos de IDH ou de número de população e verificar se o gasto com educação entre elas, por exemplo, é compatível Também é possível acompanhar o andamento de determinadas obras ou repasse de dinheiro público e o estágio em que eles se encontram Por fim, também por meio do aplicativo, é possível ter grupos de discussão e aqui as pessoas reportem qualquer irregularidade que elas tenham visto com relação à execução das obras E agora, vamos saber como é que vai ficar o tempo na Grande São Paulo As informações são da Climatempo Volta a esquentar no estado de São Paulo nesta quarta-feira A região metropolitana deve amanhecer com névoa mas ao longo do dia o sol predomina e as temperaturas sobem mais durante a tarde Entre a tarde e a noite, as nuvens aumentam e ocorrem pancadas de chuva de forma isolada A chuva pode vir com raios, mas não deve durar muito tempo Na capital paulista, a mínima prevista é de 16 graus com máxima de 28 graus Em Guarulhos, mínima de 15 e a máxima pode chegar aos 29 graus Por hoje é só O Câmara Notícias fica por aqui Nós nos vemos na próxima edição Até lá! E agora! Tchau! Tchau!